Oi, Benevides! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de Fique Sabendo e já estamos em clima de Natal! A Prefeitura de Benevides, Natura e Senai celebraram o encerramento de um curso de qualificação profissional para moradores do município. 70 alunos foram certificados e destes, 22 já estão empregados. A solenidade contou com a presença da Prefeita Luziane Solon, da Vice Edivana Lima e teve início com uma visita dos alunos formandos e os técnicos da Secretaria de Trabalho de Promoção Social, acompanhados de colaboradores da Natura, de Benevides e do Senai. Benevides avança no serviço de capacitação profissional e busca sempre parcerias para invertir na mão de obra do município. Os serviços de asfalto, terraplenagem e iluminação pública em LED continuam avançando a cada dia por toda a nossa cidade. A Prefeitura de Benevides inaugurou as luzes de Natal na Praça de Benfica. Foi um momento de emoção e de alegria para as crianças e suas famílias. A programação incluiu também shows natalinos. O Benevides Natal da Infância é um projeto para valorizar o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida e proporcionar um momento de lazer para toda a família benevidense. É uma ação feita com carinho para manter viva a chama da paz, do amor e da esperança na vida de cada cidadão. E logo mais a partir das 19 horas, será inaugurada as luzes do Natal no centro de Benevides. É o projeto Benevides Natal da Infância que valoriza as crianças e suas famílias. Neste sábado, além do acender das luzes, haverá shows natalinos e a visita pela Vila do Papai Noel. Participe, você vai se encantar! E para saber mais, acesse as nossas redes e o portal agenciabenevides.com.br. Curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. Vamos espalhar tudo o que vem acontecendo no nosso município. Tchau e até o próximo Fique Sabendo! Fique Sabendo!